Quem é a mulher brasileira? Ela é uma mistura de cores, tipos, culturas. Ela é uma morena, meio ruiva e um pouco loira. Os cabelos são cacheados. Um cacheado que é liso e ondulado. Ela gosta deles curtinhos e assim, bem compridos. Difícil de entender. Mas tem alguém que entende bem. Seda, agora em nova embalagem. Porque não é só você que gosta de ficar mais bonito.